Os supermercados vão estar de portas abertas nas três principais cidades do Vale do Aço nesta quinta-feira, dia de Corpus Christi. A Gisele vai falar pra gente como é que será o funcionamento aí no Vale do Aço, Gisele, por favor. Pois é, Nico, nesta quinta-feira o setor alimentício tem autorização para funcionar de 8 da manhã às 6 da tarde aqui em Ipatinga e além dos supermercados também tem permissão para utilizar a mão de obra dos funcionários, as mercearias, varejões, sacolões, açougues, casa de carnes e também outros distribuidores de gênero alimentício. Em Coronel Fabriciano e Timóteo o funcionamento destes mesmos setores será de 8 da manhã às 2 da tarde. Já o comércio de rua, as lojas de rua em todas as três cidades, na verdade as quatro cidades aqui da região do Vale do Aço não funcionarão nesta quinta-feira, mas abrem as portas na sexta e no sábado normalmente. Portanto, então, esse funcionamento em Coronel Fabriciano e Timóteo de 8 das 2 da tarde do setor alimentício funciona somente nesta quinta-feira. Lembrando, Ipatinga, de 8 da manhã às 6 da tarde. Nico? Tá dado o recado, Gisela, lembrando que Gisela e Rodney Ferreira estão agarradinhos com a gente amanhã. Feriado, você vai estar aqui também, Lamaninha? Vai estar todo mundo aí, né? É, é, não, né? Vai estar sim. É, é, é!